e o rejuvenescimento com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá gente, bom dia, um beijo no coração de vocês, bom dia Lu. Bom dia Cris, bom dia ouvintes, Pedro. Boa Pedro, bom dia, que a luz esteja com vocês, que a força esteja com vocês. Ah, né, e sempre a alegria, eu sempre vou falar para todo mundo, não importa o que aconteceu, levanta a cabeça, tá, continua, levanta a cabeça e vai. E, claro, depois que todas as tormentas vão embora, porque tudo passa, seja perdas, mortes, tragédias, traições, seja o que for, vai passar. Nosso melhor amigo é o tempo, então quando você voltar um pouco ao seu equilíbrio, dê três gargalhadas por dia, gargalhada da barriga mesmo, tá. De balançar a barriga? De barrancar. Não, balançar. Barrancar, você viu Pedro? Barrancar. O que é barrancar? É para arrancar a barriga, tanto rir. Ai gente, é o vivo. Corta, corta. Então, o que é balançar? Balançar. Balançar. Balançar a barriga, porque aí produz hormônios, serotonina, ocitocina, dopamina, um monte de alegria aí que o seu corpo vai rejuvenescer, precisa rir mais. Mas Cris, eu não vejo graça, porque seus hormônios, humor, né, hormônios, está em baixa. Cris, mas o que é, como é que é, tostine, nasci primeiro? Ai, eu não sei como eu estou tão esquisita hoje. Vamos lá, vamos lá. Vamos responder essa pergunta. O que é que está mais fresquinho que vende? É, porque vende mais ou vende mais do que está fresquinho? Pronto. É isso, gente. Ó, do nada, bobeira. Quem não acha graça, não ri, por quê? Porque fala, eu quero o programa e ela tem que falar da linguagem do corpo. Vou falar da linguagem do corpo e coisas seríssimas. Tem jeito? Tem. Por isso que eu dou risada ao Lu também. Claro que a gente respeita a dor. Nós já passamos por coisas terríveis, sabe? Não dá nem para discutir. Então, a gente conhece a dor. Conhece a dor, conhece a perda, conhece a morte, conhece. Então, dê mais risada. Atraia mais coisas boas, tá? Saúde, prosperidade. E vamos lá. Nós temos aqui a Vanessa, querida Vanessa. Eu não vou falar o nome da doença, mas eu vou falar o que é mais claro para as pessoas, né? Coceira. Ela tem uma coceira que nunca passa e atinge as costas dela do lado esquerdo. Olha só. E acaba manchando a pele dela. Dizem que não tem cura, mas ela acredita que tudo tem cura. Já fez a oração do perdão, né? E ela já tem quase todos os meus livros. Vamos lá, Vanessa. Vamos lá. Pele, como eu sempre falo, significa comunicação. O invólucro que nos protege do externo, o nosso interno. Então, todas as pessoas que têm uma dificuldade de ter uma comunicação plena, uma coisa de harmonia, de compreensão, de se fazer entender, terá problemas na pele. Ok. O que é a coceira? A coceira, pela linguagem do corpo, muita gente coloca como espiritual. Tudo é espiritual. Mas é outro nível. Quando vai descendo, cai no emocional, nos pensamentos. Daí no corpo. Que o corpo é... O corpo é um marido traído. É sempre o último a saber, né? Então, o que acontece com a coceira é querer arrancar, já que é nas suas costas, do lado esquerdo, você quer arrancar um homem que você carrega nas suas costas e que já invadiu a tua privacidade demais. Não que a pessoa esteja errada. Você permitiu muita coisa. Você nunca conseguiu encontrar o caminho do meio, talvez porque quisesse controlar, salvar, ajudar e foi permitindo. Ao ponto de você não suportar mais um homem. Pode ser marido, pai, filho, patrão, não sei, né? Mas está na hora de você conversar, buscar o equilíbrio, mesmo que você não lembre agora. A linguagem do corpo não é tudo que a gente lembra na hora. Tem que pensar. Quando uma pessoa não lembra que homem é, que pessoa é essa, você logo tem que pensar. Nossa, deve ser uma pessoa bem próxima e que eu gosto muito. Por isso que eu não lembro, porque eu não quero ficar contra ela. Então, o inconsciente deixa a gente esquecer. Presta atenção. Que homem é esse que você carrega e que você está sobrecarregada por causa deste menino, deste homem, deste pai? Não sei, não sei. E que está dando já coceira. E por que que quando você coça, coça, começa a ficar manchada a pele? Porque já existe mancha na sua comunicação. Mancha na pele significa que não há uma comunicação suave e plena. Não há o contato. Você está segurando. Você está se impedindo de ser você. Tudo dá para resolver com calma, com paciência, sem ataque. Ouvir sem se sentir atacada não é fácil. Às vezes, fazer uma boa terapia com psicólogo, psicanalista, pode te ajudar a você encontrar uma forma de entrar em contato com esses homens. Cris, eu já fiz a oração do perdão. Perfeito. Um dia pai, um dia mãe, 90 dias, né? Que é o ciclo regenerativo. Não pode ir menos de 90 nem mais de 90 porque não fecha a gestalt, não conclui na psique. Então, o que está faltando aqui? Você se reconciliar ou se colocar. Colocar os homens em seus devidos lugares com harmonia, pedindo ajuda, dizendo como está difícil para você, não é? Mas você precisa saber o quanto que você vive sem estar no controle. O quanto que você consegue viver, você precisa de autoconhecimento, né, Vanessa? Para você saber qual é a sua missão espiritual, está no seu mapa astrológico e qual é a sua carreira verdadeira. Que aí você vai perceber que ciclos acabam. E se aí a doença agora, a coceira, está dizendo para você que já era. Acabou um ciclo. Não dá mais para carregar esse homem. Dá para compartilhar com esse homem, mas não carregá-lo mais na sua cabeça. Ou no dinheiro, ou no zelo. Dá para aceitar? Dá. Então, se você aceitar de coração aquilo que não dá para mudar agora, acaba a coceira porque você não vai se sentir irritada com essa pessoa. Deu? Tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui a... Milena. Milena. A gente não sabe falar esse nome, né? A taxia de Friedrich. Friedrich? É, isso. É uma doença, com certeza foi o doutor Friedrich que descobriu. Então, é assim. É um assunto bem sério. É perigoso. Mas dá para mudar. É uma menina de 11 anos na família. E ela tem essa ataxia. E essa ataxia é assim, é uma doença rara, hereditária, já já eu vou colocar na linguagem do corpo. Degenerativa, né? Que faz com que afete a coordenação motora e a pessoa fica com movimentos completamente desequilibrados. Isso pode acontecer na vida da infância ou na vida adulta e vai levando a uma profundidade que pode levar à morte. Dizem que não tem cura, mas olha só. É uma proteína que deveria estar ali trabalhando junto com mitocôndrias. Calma que eu vou colocar isso. Mitocôndrias é onde nasce toda a energia que vai para as nossas células. Vamos dizer que... É a usina. É a casa da força. Casa de força, né? A mitocôndrias. Só que o que é energia? O que é proteína? Energia? É Yang. Cris, lá vem você com o papai. A nossa vida na terceira dimensão, já há muito tempo, se baseia na psique pelos modelos de pai e mãe. Daquilo que eles ofereceram, daquilo que nós vimos. Pessoas que são criadas às vezes em orfanato, que tem vários pais, várias mães. Eles têm outros tipos de modelos para se basear. Se basear, é. Toda pessoa que vem está com a mãe, o pai morre, é um pai ausente. Então, o que está acontecendo aqui, já que é hereditária essa doença? É uma linhagem muito antiga dos ancestrais, falando que é hereditário, de pais que não deram energia para a esposa e para os seus filhos. Ou eram homens doentes, ou homens tremendamente ausentes, né? Ou bonzinho demais. A linhagem masculina comprometida. Exatamente. Porque está falando que é hereditário. E chega, o que está na Bíblia, que eu sempre falo, né? No evangelho. E eu virei o mal dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração. Daqueles que me aborrecem. Está lá no evangelho. Então, o que acontece? Terceira, quarta geração vai nascer com algum problema grave, quando três, quatro gerações para trás, não houve qualquer tipo de harmonia. E essa doença, ela causa também escoliose na coluna. A coluna vertebral, pela linguagem do corpo, pelo conhecimento oriental milenar, significa a ordem de nossa família, de nossos ancestrais. Todas as pessoas que têm escoliose, é uma família desajustada. É uma família que não segue o mesmo ritmo, não tem harmonia. Muitas intrigas, muitas brigas, muitos abandonos. Então, vem na terceira, quarta geração, uma pessoa que vai ter escoliose, porque ela é a redentora da família. É ela que vai precisar se espiritualizar, nesse caso, essa criança, um adulto que tiver essa ataxia, para poder buscar a espiritualidade, amar e perdoar ancestrais, papai e mamãe, e mudar a sua forma de ver, não mais igual aos pais. E seus descendentes virão normais. Então, é claro que esse problema, olha só, esse metabolismo energético, que deveria vir pelas mitocôndrias, não está vindo por falta de força e angue. Não teve, enquanto essa criança está mostrando, é uma menina de 11 anos na família. Cadê o papai? O que está acontecendo com o papai dela? Onde ele está? Pode ser que ele esteja sofrendo em algum lugar. Pode ser que ele esteja na cama, doente há muito tempo, ele é ausente, né? Pode ser que o papai viaje, pode ser que o papai abandonou, mas, de alguma maneira, alguém vai ter que estancar essa força, esse looping que vai acontecendo de geração em geração, que se chama o hereditário. Que é a repetição do padrão mental e comportamental que gera a doença. E não é a genética propriamente dita. Qual é o livro que eu sempre falo para o pessoal ler? Doutor Kazuma Murakami. Código Divino da Vida. O Código Divino da Vida. É um geneticista. Ele prova que ninguém é escravo da hereditariedade. Ninguém é escravo da genética. A genética, ela é mutável conforme as químicas do estado emocional. E quando você repete situações, mesmo inconsciente, você está fazendo as mesmas coisas, gerando as mesmas doenças. E o interessante é que ele, como um geneticista, um cientista, ele fala que nós temos dois botões. Só. Um que liga e um que desliga. A doença. E ele dá muito valor à gargalhada e à alegria e à felicidade. Inclusive, em uma palestra dele há muitos anos, aqui na Liberdade, ele disse que risada é coisa séria. Lembra quando ele falou isso? E ele falou sério. As pessoas que não dão risada o tempo todo são pessoas suscetíveis a muitas doenças. Porque o sistema imunológico depende da gargalhada que produz hormônios, que limpa a corrente sanguínea. Até animal dá risada. Vocês já viram cachorro dando risada? Meus gatos dão risada. Vocês já viram? Eles fazem uma caragojada para dar risada. O ser humano dá risada. As plantas dão risada à Cris. Ah, essa agora você pegou. Quem não tem... É sério, Pedro, querido? Você não sabia? Toda vez que eu tenho jardim, toda vez que eu vou molhar minhas plantas, eu já encontrei muita gente que sabe. Quem não liga para isso, não se liga nas plantas. Elas chamam você. Elas quase te chamam pelo nome. Elas falam, você está de costas para uma planta regando? Uma atrás te chama. Você sente a sede dela. E aí você vira, ela está precisando de água. Já fizeram muitos testes de vir com tesoura, com faca, com eletrodos em plantas, flores e até frutas. E elas têm medo. Elas sentem o medo de morrer. Como os animais, as pessoas. Então, tudo tem sensibilidade. E está na hora das pessoas aprenderem que quem não ri muito, e eu dou sempre uma puxada de orelha em Capricórnio, Touro e Virgem, eles dão... Ha, 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 ha. Oh, ha, ha, ha. O que foi? Você também? Tem que rir mais, Pedro. Mesmo que não tenha... Tem que forçar. No começo tem que forçar para formar o hormônio. Quando a gente está com os hormônios intactos, olha só, não, eu fico maluca, porque tudo que eu atraio é para dar risada. Tem gente que fala, Cris, eu não vejo graça no que você vê, porque os seus hormônios estão precisando de ação. Não é tomar hormônio. Essa noite eu fui dormir, eu cheguei no meu quarto, eu deixo o vidro aberto, a persiana fechada, por causa da luz da rua. Aí, era 11 horas, sábado, foi sábado para domingo. Aí, daqui a pouco, eu ouvi uns rapazes passando ali na rua, dando gargalhada. E eu presto atenção, né, dá para escutar todo mundo, e só um falava e os outros riam. Eu falei, o que será que ele está falando? E ele falou assim, passou embaixo da minha janela falando, eu pedi pizza com muzzarela e leite materno. Eu dei uma gargalhada, eu achei tão engraçado, eu nunca ouvi isso. Eu contei para uma amiga, ela falou, ah, qual é a graça? Eu falei, eita, senhor, hormônio. Pô, o jeito que ele falou, às vezes não é a piada, é o jeito que a pessoa fala. Quando a gente presta atenção nas pessoas, nos trejeitos, às vezes uma pessoa que vive contando piada, a piada às vezes não é engraçada, mas ele ou ela são ótimos nos trejeitos. devemos prestar mais atenção em comédias saudáveis, alegrias, piadas. Antigamente eu ligava para ele, Lu, me conta uma piada para eu dormir, só que você esgotou, lembra? Esgotou o repertório. Ele contou de mineiro, ele contou de tudo. O Cris, agora acabou as piadas. Eu falei, aprende, me conta uma piada para eu dormir rindo. A gente acorda bem, os hormônios, tá bom? Então, isso tudo para, tanto para a Vanessa, quanto para a Milena. Cris, e a criança que tem que dar gargalhada, 11 anos de idade, é papai. Cadê o papai da menina? Só corrigindo, que você falou que eu conto piada de mineiro, é o modo que eles falam, hein, gente? Não, é os nossos amigos são mineiros. Nós temos vários, e a gente dá risada do jeito que eles falam. Ou é que nem aquela piada que você me contou, que chegaram dois mineiros no Egito, e eles olharam a esfinge, as pirâmides, aí ele falou assim, um falou para o outro, né, eu vou estragar a piada. Aí ele falou assim, ah, está dormindo? O outro respondeu, não, eles fingem. Aí eu falei, não tem graça, viu que eu estraguei a piada. Vamos lá, Cris. Esquece, é. Vamos lá. Mineiro, muito fofo. Ué, o nosso amigo mineiro, de onde você é? Sou de pós? Pós? Pós de Caldas. Então, gente, é bom demais, né, esse amor, essa alegria. Tá bom, desculpa aí. Vamos lá. A Silvânia. A Silvânia, ela teve que tirar todos os dentes, tanto da parte superior, quanto da parte inferior. Isso é sério, hein? É, quando a pessoa tem periodontite, porque os dentes representam o quê? As decisões. Se a criança nasce e frequenta a família ali, com pessoas de grande autoridade ou controle, dependendo do problema da família, e a criança não pode aprender a tomar as próprias decisões, tem que seguir as regras o tempo todo, o cérebro entende que não é necessário mais dente. Então, ela desenvolve na vida adulta a periodontite, que os dentes ficam moles, o cálcio começa a ser engolido pelo organismo e perde a sustentação dos dentes. Nesse caso, vai ter que arrancar todos os dentes, eles vão caindo, e aí vai colocar uma ponte, tem uma grande dificuldade. E no caso dela, eu não sei se foi periodontite, ou aquele velho caso antigo, que quando tinha um problema dentário, os pais pediam para arrancar os dentes. Mandava arrancar tudo. Ficava mais barato, né? Nesse caso, ela falou que faz 4 anos que ela teve que tirar os dentes. Aí ela falou, eu coloco implante total na parte superior e inferior, só que solta, toda hora solta, não tem fixação. Agora ela quebrou a resina. Ela até já processou dentista, tenta alguma coisa que paguem para ela, mas veja, você pode fazer o que você quiser, mas você me fez uma pergunta da linguagem do corpo. E olha só, você colocou na justiça, está desesperada, porque cai toda hora, você fica sem dente. O que significa pela linguagem do corpo? Eu sempre falo para as pessoas que têm a periodontite, que precisam aprender a tomar pequenas decisões sozinhos, sem perguntar para ninguém se está certo ou se está errado. Tomar uma decisão, se criticarem, falar eu quis fazer. troca as roupas de uma gaveta para outra, muda o móvel de lugar, sem ter que querer aplausos, ou uma pessoa que te aprove, ou alguém que faça por você. Tomar as próprias decisões não é fácil. Todos que têm periodontite, que eu dei conselho, eles falam depois para mim, Cris, como é difícil. A gente deixa para depois. A gente não consegue tomar iniciativa. Por quê? Foi criado a não tomar iniciativa. Está inserido no inconsciente que tem que seguir as regras. Sempre estão na mão de pessoas autoritárias, pessoas que tomam a frente, pessoas que são generais na coisa. Então, quer acabar com a periodontite? Quer parar? Isso para as pessoas que ainda estão com os dentes. Começa a tomar pequenas decisões, porque o organismo começa a devolver o cálcio para a sua arcada dentária e os dentes começam a fixar. Muita gente já conseguiu. No seu caso, é a mesma coisa, Silvânia. 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 Na hora que você começar a tomar suas decisões, é não ir pela palavra de ninguém. Não perguntar para ninguém a roupa que você está vestindo, se está legal ou não. Se vai chover ou não. Se você deve ir ou não, não sei, eu estou supondo. Presta atenção. Quando você fizer isso, e você perceber que pela intuição você pode escolher muitos caminhos sozinha, fazer as suas escolhas sozinha, faça terapia. Como psicólogo, psicanalista, o que vai acontecer? Estranhamente, a ponte ou a dentadura vão fixar. Porque o cérebro vai entender que estes dentes artificiais são verdadeiros. Quando você começa a tomar decisões e os dentes representam as decisões, o cérebro entende que esta dentadura ou esta ponte faz parte do teu ser agora. Não fique zangada com ninguém. Veja quantas vezes você não pôde tomar decisões ou não quis ou ficou com medo e deixou para alguém. Vai ter que fazer uma terapia para descobrir sua força interna. Tá bom? Vamos lá, Cris. O horário é curto. Tá bom. Portugal 2025. Portugal. Pera. Dia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que a gente vai estar em Portugal. De junho. Junho. Dia 6 é seu curso de benzimento e uma palestra gratuita minha de linguagem do corpo que é... O dele é um curso. O meu é uma palestra gratuita que é um quilo de alimento não perecível que vai distribuir numa instituição de Portugal, lá de Lisboa. Aí, no sábado e domingo, é o meu curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Quando tiver na terça-feira, dia... Eu esqueço. Na terça-feira, é palestra extraterrestre em Lisboa. E depois o curso de linguagem do corpo. Isso. Aí na quinta e sexta. Quinta e sexta, aí é o aprofundamento, aperfeiçoamento da linguagem do corpo. Tipo, coisas novas, coisas mais profundas. Então, vocês vão fazer no final de semana o módulo 1 e 2, mais palestra e mais. É uma semana cheia em Portugal. E lembrando que todos os livros estarão disponíveis no evento e já estão disponíveis na Europa toda, tá bom? Mas está uma bancada lá em Portugal vendendo todos os meus livros. Nos dias 5 e 6 agora, esse final de semana, estaremos em Timbó, Santa Catarina, para o curso de final de semana Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Isso. No dia 29, ou melhor, perdão, no dia 25, 26 e 27, nós estaremos em Bauru. Bauru. Sendo que dia 25, sexta-feira, o meu curso de benzimento e no sábado e domingo, o curso de Linguagem do Corpo com a Cris. É, com os Mistérios do Universo em Bauru, interior de São Paulo. No dia 29, terça-feira, inicia-se o curso Acabe com a Obesidade, com duração de dois meses, somente presencial. Uma vez por semana. Então, eu não vou falar nada de exercício físico, de dieta, eu vou mostrar a causa real da obesidade dentro de você. Como fazer? Que mudança você tem que fazer para buscar o emagrecimento definitivo? Aí, em novembro, dia 1, dia 2 e dia 3, estaremos em Uberlândia, Minas Gerais. Sendo que no dia 1 de novembro, na sexta-feira, eu darei o curso de benzimento e a Cris, no dia 2 e 3, o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Isso. No dia 9 e 10 de novembro também, curso em Florianópolis. É um aprofundamento, hein? Esse é, que a gente chama de módulo 3 e 4. Não pode fazer este aprofundamento se vocês não fizeram o módulo 1 e 2, que é o que eu faço em várias cidades e estados de país. Então, se você fez o 1 e o 2, o workshop que eu dou, sábado e domingo, em qualquer lugar próximo à Floripa, você já pode se inscrever para o aprofundamento que será no dia 9 e 10 de novembro. Não adianta ter ouvido meus programas. Você tem que ter tido contato comigo, feito o módulo 1 e 2, não é uma palestra este curso, porque eu dou continuação ao curso, tá bom? Nos dias 16 e 17, nós estaremos em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, também curso de aprofundamento de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Dia 30 de novembro e 1º de dezembro, estaremos em Londrina, do Paraná. Vamos aí, tem gente perguntando. E nos dias 7 e 8 de dezembro, estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cris, mais informações, acesse o nosso site, www.linguagendocorpo.com.br, ou pelo nosso telefone 011-5574-9010. Isso. Acabou? Porque hoje tem o outro, que entra depois da gente. Isso, isso, isso. Gente, uma alegria no coração de vocês. Procure olhar a mim, ao Luiz, ou a sua família, qualquer situação, com mais disposição, sem mágoa no coração, sem orgulho, sem nada, para que você volte a ser feliz, tá bom? E tudo passa. Com certeza. Tudo passa. Tudo é passageiro, só o cobrador e o motorista. Só o motorista e o cobrador que não. Um beijo no seu coração e paz profunda. Paz profunda. Muito obrigado.